Eu vou para o primeiro Dona Bronca, com um buraco enorme que tira o sossego de moradores do Paiaguá 2, aqui na capital. É o nosso primeiro Dona Bronca. Olha, Dona Bronca, aqui na rua aí, Paiaguá 2, aqui no residencial Paiaguá. Deu um vazamento na avenida, a água veio, tirou o vazamento e deixou essa cratera aqui, ó. Não via, liguemos lá, já coisa, eles falam que vai vir, nunca veio arrumar, já vai fazer três meses. Vê o que você pode fazer para nós aí, uma posição deles. Olha, o outro aqui, ó. Carro caindo aqui dentro direto, não tem nem como desviar, queria rasgar a pista todinha. Estou na bronca.